Eu apresento a vocês no palco da banda Born O nosso batera, o nome dele é Dio Jesus, ele tá no Instagram, solteiro Por enquanto E a gente tem um grande orgulho de tocar com esse cara Porque ele detona na bateria E agora vocês vão ver do que eu tô falando Dio, com você! E agora vocês vão ver 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 Vamos ver E agora vocês vão 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 ver